Olá, boa tarde! Tudo bem com vocês? Estão pescando, hein? Gostoso, né? Mas pega mesmo, hein? Pega, só piranha. Só piranha? Só. Só uma piranha aqui, ó. Verdade, deixa eu ver. Mas isso aí morde, né? Morde. Ah, tá, tem piranha mesmo. Só piranha. Aí vocês fazem o quê? Friar, eu faço frito. Faz frito? É frita bem fritinho, igual lambarezinho aqui, nem osso, né? Ah, e come. É, uma atrás da outra, mas é... Verdade, deixa eu ver pegando um, velho. Mas não morde o dedo, não? Ah, morde. Tem que saber pegar. Morde. Se tirar, se pegar ela de qualquer jeito. Morde. Vixe, ela estoura o dedo. Mas ela, você tem que fazer ela bem fritinha, né? É, bem fritinho. Vamos ver se pega mesmo. Diz que tem grana. Olha, quase. Grande, eu já peguei desse tamanho, sim. Mas qual que é o peixe mais gostoso pra comer, qual que é? O que você acha, sim? É a tilápia, né? A tilápia? Eu acho que aqui não tem, porque as pirâmides comem tudo, não sei. Ah, é verdade, pra ser carnívora, né? É. Nossa, ela joga, o bicho morde mesmo, né? Ela é carnívora, né? Então... A tilápia, então, é a carne mais gostosa que tem. É. Lambarizinho também se fizer fritinho. Bom, mas aqui não pega lambarizinho, eu acho que nem tem, porque elas comem, né? Olha, e elas pulando aí, tá tudo viva. Mas colocar a mão aí, eles... Ah, morde. Morde que, nossa. E arde? Nunca tomei picado aí, mordei. Deixa eu colocar o dedo em uma pra ver. Pega uma aí pra me ver. Ela corta, ela corta, ixi. Nem queira fazer isso. Já tomou já? Vai sair daqui sem dedo. Nossa, é verdade. Eu vou pescar ali. Eu vou pescar na outra rio lá, vou trazer um peixe pra você. Tá? Pode? Imagina. Eu vou lá trazer um peixe pra você, uma tilápia. A tilápia que você gosta, né? Eu vou lá pescar, você espera aqui? Eu vou lá pescar pra senhora. Eu vou lá, já venho, tá? 20 minutos, se vocês não estiverem aqui, eu vou ficar bravo. Eu vou falar, ó, eu prometi a tilápia e ela não foi embora. Eu já venho, já. Eu já vou pegar uma moto ali e já vou lá pescar. Rapaziada, eu falei pra ela que ia vir pescar o peixe aqui. Só que não, ela tá ali, ó. Vamos ver se na hora que eu chegar lá, ela tá lá ainda. Então fica no vídeo, vamos ver se tem peixe aqui nesse mercado aqui. Deve ter, né? Rapaziada, o mercado é pertinho do rio aqui, só que não tem peixe fresco, só tem peixe em um saquinho. Mas eu queria comprar um peixe fresco, né? Mas vamos ver ali pra cima o que tem ali. Qualquer coisa eu boto pra vocês aqui, se ela estiver ali ainda. Rapaziada, ela ia pescar o peixe pra ela. Agora eu tô entrando aqui no mercado e nem sei se aqui tem. Eu vou tentar comprar um peixe pra ela grandão. Vamos ver se ela vai estar lá ainda na hora que eu chegar. Seguinte, o outro mercado não tinha e nesse aqui também não tem, só que eu comprei um monte de peixe pra eles, ó. Vou levar lá pra ela lá e é isso, tá, gente? Então eu vou fazer o bem sempre. Deixa a sua live e seu comentário. Eu vou apagar aqui e já vou correr lá. E começou a chover também, nem sei se eles estão lá. Rapaziada, é que começou a chover. Tô saindo do mercado aqui agora, comprei nesse mercado aqui. Não sei se elas vão estar lá, mano. Só que é o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui, não tô em Sorocaba, tá? Tô em Araçoiaba. Só que é o seguinte, se elas não estiverem lá, eu vou dar pra outras pessoas. Tipo, na rua. De qualquer forma, o vídeo vai sair, né? Então é isso, né? Fazer o bem sempre. Não importa quem. Se elas não estiverem lá, é porque não era pra ser delas. Então vai ser de alguém na rua aí. Então, bora fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então já deixa seu like e deixa seu comentário aí. E aí, como que tá? Pegando bastante? É, começou a ventar, né? Acredita que eu pesquei mais que vocês? Pesquei mais que vocês, hein? É o maior que você pegou? Isso aqui é maior. Eu perdi uma aqui agora há pouco. Eu acho que ele é maior que eu. Até assustou. Qual que é o nome da senhora? Nair. Nair. Eu pesquei lá um peixinho pra vocês, tá? Eu fui lá pescar. Eu senti de ir lá pescar pra vocês também, assim. Aí já faz acompanhamento com esses daí. É de coração. Tá aqui, ó. Ó o tamanho. Ó, ó, ó. Não é história de pescador isso aqui, não. Olha esse aqui, o tamanho desse peixe. Rapaz, o peixe é grande. É uns 5 quilos de peixe aqui. Ó, dona Nair. É de coração, tá? Não, não tem. Tá aqui, ó. É de coração pra vocês, tá? Não, não tem. É pra vocês. Eu trouxe pra vocês de coração. Não pode fazer desfeita. Ó. Tem bastante peixe aqui, ó. Tá? Não. É de coração. Brincadeira, eu não pesquei, não. Isso aqui foi pescado no mercado. Não, não. Então, é de coração. Aceita, é de coração. Quando é de coração, você sabe, dona Nair. Não. Tá aqui, aceita. Dona Nair. Aceita, é de coração. Vai fazer desfeita? Não. Não, Deus abençoe. Dona Nair. Eu sei, mas eu comprei pra vocês lá. Você já fez por seu poder. Hã? Você já fez por seu poder. Não, mas é pra vocês. Eu não... Hotpiste, palavra. Não. 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 Dona Nair. Não. É de coração. Ó, tá aqui, ó. Tá bom? Não, de jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Não tem bastante peixe. Não. Não. Aí... Aí, a senhora que sabe. Não. Eu fiz a minha parte. Não. Não. Você vai. Deus abençoe. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. Não tem jeito nenhum. pra lá comprar um monte de peixe a pessoa fez desfeita, mas tá bom é isso, gente, ó, o rio é aqui aqui era açaiaba, que bonito o rio ela estava pegando bastante piranha eu sei, gente, que tipo assim, elas estão indo embora lá é, o que acontece? o que que acontece? as pessoas é acham que é maldade, tá ligado? a pessoa tá fazendo maldade, agindo na maldade e não tinha nem nada na maldade gente, ó, se vocês olharem aqui ó, peixe fresquinho ó, fresquinho fresquinho, fresquinho, fresquinho ó, mas é isso, né, gente vamos dar pra outra pessoa aí quem aparecer aqui, eu vou dar esses peixes aqui porque eu também não como peixe, mano mas é isso, né, gente, fazer o que, né, a pessoa não quis fez desfeita, tipo, não sei se é desfeita, não sei mas é vamos dar pra outra pessoa esse peixe aqui fazer o que? fiz uma correria, uma correria, tipo pra conseguir comprar o peixinho pra eles mas é isso, né, gente comente aí, tá, gente é, eu não fiz na maldade, tá, gente eu vou postar esse vídeo aqui mas não é maldade, não é nada com a pessoa só acho que as pessoas falta amor no coração das pessoas é é, eu fiquei chateado, tô chateado tá ligado mas esse peixe aqui eu tenho certeza que vai pra alguém aí que tá precisando muito, né então bora achar alguém aí pra dar esse peixe aqui e vai ser o final do vídeo, tá, gente mas é isso, tá, gente não critique, não xingue ela não, tá, gente não xingue cada um é cada um cada um sabe o que quer cada um sabe o que faz tá bom tamo junto, tá, gente então eu só vou fazer o finalzinho desse vídeo aqui pra vocês pra finalizar mas olha que bonito esse rio aqui tamo junto, viu, gente já já eu volto com vocês então indo embora tá aqui na mochila as coisas tô triste tô triste mas eu tenho certeza que eu vou achar alguém na rua aí que tenho certeza que tá pedindo muito pra comer um peixe hoje é mas eu tô triste, né as pessoas os fazeiros das pessoas assim não sei o que ela pensou as pessoas que eu tava na maldade tá ligado mas é isso, né, gente vamos achar outra pessoa aí já já eu volto aí, rapaziada achei uma pessoa, hein achei uma pessoa aqui, hein beleza, meu amigo? tudo bom? você tá vendendo aí? cara, deixa eu falar pra você eu gravo o vídeo, tá ligado? eu fiz um vídeo aqui no lago a pessoa tava pescando, tá daí eu fui e comprei uns peixes daí a pessoa não quis e tá tudo na bolsa você aceita? você aceita de coração? ó, tá aqui, ó tudo fresquinho, mano se você conseguir colocar aí é gelado? é, trufa, né? ah, daí vai misturar ah, mas vai pra casa porque tem bastante peixe, ó pega aqui ó a pessoa negou a benção a benção chegou em você é tudo peixe aí, tá bom? tudo fresquinho tudo comprado agora tá bom? tá bom? Deus abençoe Elias Motovlog vê o vídeo lá depois tá bom tá bom? sou lá de Sorocaba lá, daí eu vim gravar aqui a pessoa negou, cara negou é que nem eu parei agora tá bem no finalzinho já e eu tô aqui tá bom peguei chuva é bom sabe de tudo era pra ser seu tá bom? amém tudo de bom aí, irmão tchau, tchau aí, gente olha que da hora viu, gente ó uma pessoa nega a benção que ele falou que da hora então é assim que funciona, tá, gente é assim que funciona às vezes a pessoa nega só que o outro vai precisar depois então não vamos criticar ela né não vamos criticar ela aí vamos deixar só comentário positivo aí o que aconteceu com o rapaz vamos esquecer ela tá bom, gente então é isso tô aqui em Araçoiaba, tá, gente quem for aqui de Araçoiaba deixa seu comentário deixa seu like aí tá gente aí tá incentivando a gente a fazer mais vídeos igual a isso tá bom, gente agora bora voltar pra Sorocaba, né, mano voltar pra Sorocaba é... não é muito longe, não mas eu tô tentando fazer alguns vídeos fora de Sorocaba, né, gente fazer em outras cidades aí que eu sei que vocês gostam muito comente aí a cidade que você mora que um dia, quem sabe, o João grava aí ou você pode se encontrar aí tá bom, gente é isso é... o vídeo é esse tô cansado, rapazes nossa foi uma correria pra comprar esse peixe deu? foi uma correria pra comprar esse peixe que eu vou falar pra você, mano não foi brincadeira não, mano eu fui pra um lado aí depois fui pro outro lado pra comprar esse peixe e... a senhora negou, tá ligado ela não quis só que, igual o rapaz falou ali, mano a benção quando é pra ser da pessoa não adianta, mano não adianta quando a benção é pra ser da pessoa não tem o que faça não ser da pessoa a benção, né, gente então é isso é... gostei demais de fazer esse vídeo aqui realmente Aracayaba, rapaziada quem for da Aracayaba aí, comenta aí vai ter as pessoas de Aracayaba tá bom? é isso fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo fui!